Eu fiz um vídeo a respeito de uma cantora que conta um testemunho magnífico, maravilhoso a respeito da sua transformação da bebedeira, da vida alimentada por vícios mas que se transformou e virou uma celebridade do mundo gospel e teve as suas recaídas porém as suas recaídas agora, o argumento é que foi um momento de fraqueza um momento que, não meus amigos, a questão da recaída aqui nesse caso foi levando a vida em cima de puto e nos bastidores curtindo a vida sem regras, conscientemente até porque eles pregam o que a bíblia diz que quem confessa e deixa alcança misericórdia no caso aqui, confessa, testemunha mas não larga a mão da vida perversa, pervertida que a carne tenta impor toda hora, todo momento mas estão ganhando dinheiro, estão cantarolando em cima dos putos e para alguns pastores isso é benéfico porém para outros que levam a sério acabam enviando a denúncia e nós expomos aqui não tem o problema pessoal com ninguém que é exposto nesse canal aqui é o compromisso de mostrar os bastidores, perverso, desses cantores góspios e pregadores e pastores, enganadores falsos, moralista do evangelho e o vídeo de hoje é sobre essa cantora que nós fizemos um vídeo aí denunciando aonde mostra imagens dela pitando o rabo do satanás aí e dando aquela cevada no bucho empurrando para dentro uma cevada né é sobre o pedido de perdão que ela fez e confessando e nós vamos tentar reagir o vídeo aqui mas antes, se você não é inscrito do canal se inscreve, deixa seu comentário no decorrer do vídeo se você concorda comigo ou não se não concorda também se você já é inscrito, verifica sua inscrição também bora pro vídeo de hoje a cantora postou uma nota no seu perfil até me enviaram o link aqui que diz assim ó olá meu povo, eu sou a cantora Beatriz e estou aqui para confessar que nos últimos meses enfrentei desafios terríveis e cometi erros já pensou se todo mundo que encontra desafios terríveis na vida ela decide em viver as práticas velhas como é que seria esse contexto? aí responderia a pergunta de muitos aqui será que não tem um que presta para vocês aí nesse canal? desse jeito aqui né qualquer desafio que a vida impõe para a pessoa ela volta a praticar aquilo que praticava que arrota em cima dos púlpitos como errado? mas enfim errei e quem não erra né? pois é né dona cantora quem não erra? errar é humano permanecer no erro tentando passar uma imagem santificada é hipocrisia olha só o que ela colocou agora como aprendi com meu pai já se mexendo com o lado sentimental dos seus seguidores colocando o papai no meio só não podemos continuar no erro me arrependo e peço perdão a todos que se sentiram a pergunta que eu faço por que que só veio admitir isso agora? porque as imagens vazaram? se não vazam essas imagens continuaria escondendo e sem fazer um pedido de retratação aqui ou um pedido de perdão não vou justificar as minhas falhas até porque não tem justificativa né minha amiga pregando, cantando, testemunhando em cima do púlpito e nos bastidores no mesmo dia alimentando os desejos da carne é complicado não vou justificar as minhas falhas mas prometi a Deus não repeti-las parabéns agora mais do que nunca eu confio ainda mais nas promessas de Jesus para a minha vida pois ele é o meu defensor por que que se Jesus não é defensor quando o problema da vida vem você volta a praticar as coisas que você vomita em cima dos púlpitos pelas igrejas do Brasil que é errado por que que não acredita nessas promessas que Jesus fez para você quando chega o momento de dificuldade só quando chega uma realidade dessa disposição isso é hipocrisia para não dizer outra coisa pois ele é o meu defensor para me guiar e proteger por que que Jesus não é o defensor nas horas difíceis também por que que Jesus não é o defensor nas horas complicadas por que que Jesus não defende naquele momento que você tem as suas recaídas por que que agora Jesus é o defensor peço que orem por mim e me ajudem a superar essas adversidades crescendo na fé e no amor Deus abençoe a todos e fez isso está eu já entreguei nas mãos de Deus não deu sentido aqui eu quero acreditar que ela quis dizer assim Deus abençoe a todos e a quem fez isso eu já entreguei nas mãos de Deus graças a Deus que mais uma que me entrega nas mãos de Deus melhor lugar para você estar é nas mãos de Deus vamos dar uma olhada no vídeo dela que foi postado lá no site do Fuxico Gospel onde diz assim ó cantora comenta fotos vazadas em que ela aparece com bebida e cigarro vamos ver para quem não viu esse vídeo é só procurar aí eu acho que uns dois vídeos atrás você vai encontrar a denúncia e as imagens com relação a esse assunto aqui mas vamos ver o que ela fala no vídeo me chamou a atenção no final do vídeo Oi gente, tudo bem? bem, eu estou passando aqui eu lutei um pouco para estar fazendo essa live aí mas eu tive orientações de líderes de homens e mulheres de Deus que estão orando comigo de amigos conversei com o meu novo produtor e oramos aqui e resolvemos que eu deveria fazer essa live rapidinho para dizer para você será que oraram mesmo? ou tu está sentindo no bolso aí as agendas pastoradas cortando, tesourando financeiramente até porque ela tem um projeto novo para lançar então fica a dúvida aqui será que está havendo sinceridade mesmo? será que está havendo arrependimento mesmo? de mudança de vida? de caráter? ou é só mudança financeira? vocês estão vendo aí vídeos que estão circulando fotos e tal ninguém sabe mas alguns meses atrás eu passei em momentos dificílimos dificílimos na minha vida que quantos amigos sabem disso mas eu sobrevivi cometi erros sim quem nunca cometi? passou por momentos difíceis na vida que amigos e íntimos sabem por que que continua nos momentos difícil arrotando transformação de vida em cima dos púlpitos e cantando inclusive a música famosa por que que nesses momentos de dificuldade de deslize não se afasta não vem ao público e diz pessoal que me segue fãs pastores vou me afastar por uns 3, 4 meses porque a minha vida está uma bagunça estou com um momento de dificuldade sabe por que que não fazem? porque eles sobrevivem com isso aqui e a hipocrisia faz parte ando de mãos dadas como eu sempre falo aqui no meu canal a hipocrisia no meio dessa gente evangélica ela senta no púlpito usa gravata no caso dela que saião cabelão e abre a bíblia e arrota um santidade não admite que estão precisando de ajuda ela aqui é claro principalmente com relação aos vícios de álcool e cigarro precisa de ajuda os pastores amigos que estimam o trabalho dessa cantora precisa se aproximar mas o meu questionamento aqui é o porquê que continua no momento de dificuldade enganando o povo é pra não dizer que o evangelho que vocês pregam é fracassado? será que é por isso? que não transforma? esse evangelho de vocês não transforma meus amigos isso aqui está falso tanto quanto o cabelo e a sambrancelha dela olha só eu tenho uma filha pra sustentar sou pai e mãe em outras palavras pelo amor de Deus me ajude a ganhar dinheiro não é assim pelo amor de Deus eu preciso de ajuda porque a minha vida está uma porcaria me ajude porque eu estou precisando emocionalmente necessitando de um psicólogo de transformar a minha vida de me afastar dos vícios não me ajudem porque eu tenho sou pai e mãe ao mesmo tempo e tenho uma filha pra sustentar é tão falso esse pedido de desculpa quanto o cabelo e a sambrancelha lugares onde eu tenho passado as pessoas que conhecem a Beatriz sabem a seriedade do meu trabalho e eu peço a vocês por favor fale por isso chega gente está me prejudicando muito não quem está prejudicando você não é as denúncias muito menos quem está espalhando o link dos vídeos na internet quem está prejudicando a sua vida é você mesmo por viver na hipocrisia pregando santidade inclusive aqui no meu estado fazendo parte de eventos aqui em Florianópolis arrotando santidade poder de Deus vocês andam de mão dadas com a hipocrisia quem está causando problema e dificuldade na vida sua é você mesmo não adianta transferir o problema pra terceiros não assumir a responsabilidade de que você é responsável por ter causado o problema na sua vida se vitimizar nessas alturas não cabe a uma pessoa que está arrependida perdi já agendas por isso eu vivo eu tenho uma filha pra sustentar e a única coisa que eu peço a vocês para chega errei me perdoe cometi erros sim quem nunca cometeu perdoa você que tentou denegrir a minha imagem ó perdoa você que tentou denegrir a minha imagem quem é que denegriu a imagem dela a vida hipócrita que ela leva aí quando sai uma notícia lá no fuxico gospel que a cantora vazou fotos da cantora com bebida e cigarro aí é o fuxico gospel que está denegrindo a imagem dela mas no momento que ela sai de cima de um púlpito e vai para um bar fumar e beber ela não pensa que quem está denegrindo a imagem dela é ela própria por isso que eu digo que são hipócritas transferem a responsabilidade do seu fracasso para terceiros sempre se vitimizando aonde que vai chegar uma pessoa dessa aqui por isso que eu estou dizendo é falso um pedido de desculpa desse de arrependimento tanto quanto o cabelo e a sabrancelha dela é você que tentou aí me prejudicar de alguma forma prejudicou mas eu te perdoo prejudicou é eu te perdoo eu te perdoo em nome de Jesus a única falsidade cara a única coisa que ela pede é que vocês parem tipo assim parem de falar de mim deixa eu viver minha vida torta aqui pregando enganando em cima de púlpitos falando que Jesus transforma e a minha vida não foi transformada falando que Jesus cura e a minha vida emocional não está curada porque isso traz din din agora ela vinha ao público e dizia não eu vou parar vou ficar um tempo fora curando a minha vida restaurando a minha vida analisando verificando o que precisa ser mudado dentro de mim para que haja uma transformação de verdade e depois eu volto a cantar pra isso ela não tem coragem mas vim falar que prejudicou a agenda que tem filha pra criar que perdoa quem está espalhando as fotos dela hum aí sinceramente cara isso aqui é muito hipocrisia só cai numa lábia dessa aqui quem vive dentro dessa bolha aí porque essa bolha religiosa aí meus amigos a hipocrisia domina sabe o que eu estou falando não cai não cai uma lágrima uma lágrima e é isso eu não tenho muito o que falar perdoe por favor porque eu cometi erros sim eu estou aqui dizendo pra você cometi cometi erros sim estou aqui dizendo pra vocês porque vazou os meus erros se não vazasse não estaria admitindo e permanecendo no erro coisas aí que foram colocadas passadas mas eu acho que a pessoa esperou o momento certo pra tentar denegrir a minha imagem não não tentei denegrir a sua imagem a sua imagem está denegrida já faz muito tempo e eu esperei o tempo certo no momento que você pisou no meu estado é assim que funciona amém e algumas pessoas acabou né sendo sentindo magoadas com isso e eu te peço perdão a você que ficou magoado e não não leve isso mais pra frente por favor tem me prejudicado Jesus está voltando temos muita coisa pra fazer essa questão dela estar sendo prejudicada aqui ela está sendo prejudicada financeiramente isso aqui eu concordo mas o que aconteceu pra ela aqui é necessário pra ela rever o conceito dela de cristianismo rever o conceito dela de testemunhar uma transformação sendo que não houve transformação de falar que Jesus transforma e o Jesus não transformou a vida dela de falar que Jesus cura e liberta e não libertou a vida dela é o momento pra ela refletir o problema é que está pegando aqui meus amigos é preciso que você entenda que hoje eu sou uma nova criatura que Deus mudou a minha vida de verdade e que Deus abençoe vocês estou aqui entrando pra fazer essa live pra pedir por favor para com isso pare com isso gente porque está me prejudicando muito quem está prejudicando a sua vida é você mesmo quem precisa parar é você mesmo só esqueceu de colocar uma camisa branca aqui e deixar a lágrima correr amém esse pedido de perdão não me convenceu repito você errou errei errei sim admitiu eu nunca errou mas hoje isso não confere isso não faz parte da minha vida entendeu Deus abençoe a todos muito obrigado ore por mim e ajude a oração hoje eu estou passando uma situação dessa amanhã pode ser você a gente nunca sabe a vida é uma roda gigante então entrei aqui pra pedir a você meu amigo minha amiga meu irmão minha irmã a vida é uma roda gigante serve pro ministério dela porque eu não acredito no ministério dessa mulher essa mulher não tem ministério ela tem uma carreira e ela está preocupada com a carreira dela financeiramente falando o ministério ela não está o pedido de desculpa aqui ministerialmente falando é hipócrita por favor me ajude a oração corre lá e você que tem feito isso aí para chega e é só isso muito obrigada Deus abençoe fique na paz e esqueceu de chorar não deixe de chorar ainda não estamos com projetos novos que tem a proposta ó viu esqueceu de chorar mas lembrou dos projetos novos é cada uma cara se não vier a público não há arrependimento maluco depois falo que nós aqui somos do diabo né somos perseguidores se não quer aparecer não pisa no meu estado com a vida torta é assim que funciona então você que ama meu ministério me ajuda em oração um beijo Deus abençoe muito obrigada presta atenção no final é que a pessoa ainda sabe mexer direito e a deitar a gente tentando te ligar aqui e aí é meus amigos isso aqui é aquela velha história só cai na lábia de malandro quem é otário cara e nós aqui não somos otários então fica esse alerta aí valeu vim a público admitir que fez que fracassou valeu mas não convenceu em momento algum aqui deixo aqui um alerta aos pastores que curte o trabalho dessa cantora que andam junto está na hora de vocês procurar uma pessoa dessa que tem problema com vício de álcool e cigarro e viciada na hipocrisia também religiosa procurar ajudar se vocês tem capacidade para isso porque esse evangelho pregado por vocês não tem poder nenhum de transformação está nítido claro que aqui tem um arrependimento porque o negócio apertou financeiramente as agendas acabaram prejudicou as agendas e transfere a responsabilidade para o site fuxico gospel para os outros canais que fizeram o vídeo para mim aqui porque expomos a hipocrisia dos bastidores da vida mas em nenhum momento existe aqui um arrependimento para mudança de caráter de transformação de vida com o Deus que eles pregam hipocrisia infelizmente impera nesse contexto estou falando hipocrisia porque quem me conhece aqui sabe que eu usaria outras palavras mas resumindo uma verdadeira hipocrisia e esse pedido aí não me convenceu isso aqui é para enganar trouxa e cai no golpe quem quer e deixo um alerto aqui para você de outros estados que pisaram no nosso estado aqui se eu tiver denúncia armazenada no meu computador referente a vida de vocês pode ter certeza que eu vou fazer vídeo sim ela esteve aqui em Florianópolis arrotou santidade o céu desceu assim como desceu em todos os outros lugares e após ela foi para os botecos beber e fumar e encher a cara e eu deixo claro uma coisa para você eu não sou contra você beber fumar a vida é de cada um sou contra a hipocrisia de quem pega o microfone exige santidade exige cura dos vícios dos problemas para poder entrar no céu ou ter uma comunhão com Deus porém a vida dela não existe transformação nenhuma em cima disso sou contra a hipocrisia que vem da parte dessa gente se você concorda comigo deixe seu comentário embaixo ajude a espalhar o nosso conteúdo se não me segue nas demais redes sociais estou lá no instagram também no facebook e esse é o canal fala azar estamos juntos por um brasil e um mundo melhor